Olá, este é um vídeo tutorial da plataforma do 12º Conep. Neste vídeo, vamos falar sobre as confirmações e classificação. Ao iniciar uma nova submissão, seremos levados para a tela onde será escolhido o evento que estamos interessados. Aqui, está disponível um resumo sobre o evento e os links para o site e para algumas normas de submissão. Neste caso, selecionamos o 12º Conep. Após clicar no tipo de trabalho que será criado, será mostrado um módulo de submissão. Na aba Confirmações, estão algumas informações gerais e, logo abaixo, uma série de itens que o autor precisa ler e concordar. Na sequência, serão realizadas algumas perguntas. As perguntas dizem respeito a questões legais sobre o envio de trabalho para comissões de ética. A inserção dos números de protocolo é opcional. A comissão científica do evento ao qual você submeterá o seu trabalho gostaria de saber como ele começou. Faça a indicação selecionando um dos itens e, em seguida, nos informe se seu trabalho soluciona uma demanda de algum setor. Se possível, informe também o CNPJ da instituição que teve seu problema solucionado. Ao clicar em Próximo, seremos levados para a aba Sumário Estruturado. Nós explicaremos o preenchimento desta aba em outro tutorial. Então, vamos à aba Classificação. O evento ao qual será submetido o seu trabalho pode ter mais de uma forma de apresentação e é preciso indicar, preferencialmente, a que sessão gostaria de submeter seu artigo. Nem todos os artigos têm objetivo ou potencial para gerar propriedade intelectual. Se seu artigo não gera propriedade intelectual, selecione o campo Não se aplica. Caso contrário, indique em qual tipo ela se enquadra. Após estas informações, pode prosseguir com a construção do seu documento. Confira mais vídeos tutoriais no canal IFPE. Legenda Adriana Zanotto